Oi, bem-vindo ao canal Como Plantar Sua Comida em Casa. Hoje vou falar com vocês da abóbora japonesa. A melhor época de plantio da abóbora é março, na época, que dá um pouco, uma abaixada no fluxo de chuvas, né? Mas depende muito da região. Então, vou mostrar aqui para vocês como foi o cultivo. É muito importante que você plante numa região que não vai ficar com menos de 20 graus no período até a colheita, que é de 90 a 150 dias, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês os dois brotinhos que começaram a nascer, certamente estão vindo mais. Eu peguei a abóbora japonesa que eu consumi, comprada em feira orgânica. Peguei a semente dela, deixei por dois dias num pires, aqui na horta mesmo, no sol. Depois enterrei cerca de três dedos abaixo da terra. Algumas eu deixei mais superficiais, mas a maioria eu deixei bem para baixo. Fiz uma certa pressão na terra, porque ela estoura, né? É conhecida. E aqui eu estou deixando para ela um espaço que pega sol pelo menos seis horas por dia. Então, ela vai poder fazer, se espaçar nesse terreno, né? Ela está num espaço pequeno de vaso, mas ela tem bastante espaço para percorrer. Então, aqui eu vou mostrar para vocês. Aqui do lado tem, naquele saco laranja, de ráfia tem a melancia. A rama dela também vai ficar em volta do saco, que é o caso aqui da abóbora. Então, a gente vai guiando, né? A rama dela conforme for nascendo e podando depois de uma certa altura. Então, com isso a gente contém ela no espaço possível da horta e tem uma boa colheita, um bom aproveitamento. Vamos acompanhar o canal. Na sequência, eu vou mostrar para vocês o desenvolvimento desse brotinho. E o passo a passo, as regas para cada fase dela, regas naturais, com folhas e restos de verdura mesmo da horta. E vale dizer que a semente da abóbora, ela é maravilhosa para todos os cultivares. Então, vai acontecer uma troca aqui que vai ser o uso dessas sementes para regar o meu tomate, para regar o manjericão. Então, ela é riquíssima em magnésio, a semente da abóbora. E existem alguns nutrientes que o tomate, por exemplo, nessa fase final precisa. Esse meu tomate podia ter crescido um pouco mais. E ficou faltando exatamente o que tem, né? Fósforo, magnésio na semente da abóbora. Então, além de comer essa abóbora divina, eu vou poder regar, aqui tem as hortaliças, o hortelã. Todos eles vão se beneficiar também com as sementes, tá? Fica a dica aí, abóbora japonesa no vaso.